Amizade Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há O maior valor não há É feito em mão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus É Deus É Deus Quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão É feito em mão É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É salvo em troca do É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo Ah, meu Deus Ah, meu Deus A CIDADE NO BRASIL